Hoje é sábado! Tem café? Acorda, negado! Sábado! Hoje a noite é nove, hoje a noite promete, que vem dançar o meu piseu, som de paredão, e as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo. Hoje a noite é nove, hoje a noite promete, que vem dançar o meu piseu, som de paredão, as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo. Aumenta o som aí que hoje aparece limite, tem virote, o if, não é bota pra gerar, o paredão no tal, morena, som em cavalo. Não quero nem saber que hoje é uma mídia.